Salve família, tamo junto, tamo misturado. Tu sabe que a missão número um desse canal é te trazer boas rações, e melhor ainda se ela for boa e barata. E a gente sabe, quem tem cãozinho pequeno, Shih Tzu, Lhasa, Pug, Spitz, enfim, essas raças pequenininhas, elas são muito, muito exigentes na hora de comer. Não é qualquer ração que eles gostam, é ou não é verdade? Diz que eu tô mentindo. Eles também são muito seletivos, e a ração realmente tem que ser boa, pra pelagem ficar bonita. E quando a gente tem esses peludinhos, a gente quer ver eles com aquela pelagem macia, brilhosa, que é dar uma boa ração. E infelizmente, muitas rações boas são muito caras pra essas raças. Então, se você tem um Shih Tzu, ou qualquer raça pequena, sabe como que é difícil encontrar uma ração que realmente seja boa e barata. Mas calma, hoje eu vou te revelar uma ração que pode ser a solução pro teu bolso, e também o teu cãozinho vai amar ela, porque ela tem boa, para ótima palatabilidade. E já me conta aqui nos comentários, qual ração que tu usa pro teu cãozinho, e eu tô curioso pra saber as rações que tu tem testado, que tu aprovou, que tu não gostou. Tu pode comentar pra gente saber as que tão saindo boas do mercado e as que tão ruim? Eu queria muito saber. Essa ração que eu vou te mostrar, eu achei ela incrível, família. Realmente ela vale a pena, pelo valor que você paga por ela e pelo que ela entrega. Eu vou fazer aqui uma estimativa. 10, eu vou te falar aqui o valor dela pra te entender quanto tu vai pagar por uma boa ração. 10 quilos dela, ou seja, 10 quilos e 100 gramas. Tá girando ali em torno de 115, 110, 120 reais. Ou seja, é um valor bom. Se tu comprar uma saca maior ainda, de 20 quilos, por exemplo, ela chega a sair 160 reais. Ou seja, esse valor para uma ração boa tá ótimo, concorda? Qual o valor que hoje tu tá pagando na ração do teu cão? Tu pode me revelar aqui? Essa ração que eu vou te dizer é uma ração da categoria Prêmio Especial. Na minha opinião, a melhor categoria quando tu quer unir o custo-benefício. A Super Prêmio é boa? É, mas é muito cara. As Prêmios são baratas? São, mas tem baixa palatabilidade e geralmente não são boas. Então a Prêmio Especial vai unir a qualidade da Super Prêmio e vai unir o custo da Prêmio. Então ela é um meio termo, né? Ela vai ter uma composição muito boa. Padrão da categoria, na verdade. Ela vai ter uma farinha de vísceras, que pela experiência que eu tive é de muita qualidade, pelo resultado que deixou o cão. E vai ter farinha de carne e ossos. Os níveis não decepcionam. Ela tem 24 de proteína, ou seja, é uma boa proteína para raças pequenas. 12 de estratetério, não é uma ração fraca. E o melhor de tudo foi energia metabolizável. Então a gente apreende que ela realmente alimenta o cachorro. Ela vai ter 3.842. Sempre que tu for ver uma ração para o teu cão, olha a energia metabolizável. Se ela for muito baixa, abaixo de 3.600, fica atento, porque ela pode ser muito fraca. Essa aqui eu achei boa e até um pouco forte na energia metabolizável. Agora eu me lembrei de um vídeo que eu queria muito que tu assististe. Se tu compra ração para o teu cachorro, nunca armazene ração assim. É o pior erro que tu pode cometer. Então depois que tu assistir esse vídeo, dá uma olhadinha. E ela trouxe bons plus para o cão. Família, ela vai ter ômega 3 e ômega 6, vindo de uma boa fonte de gordura, numa boa quantidade. Então isso já demonstra que ela vai deixar a pelagem mais bonita. Ela também tem iuca. Vai ter prebiótica, excelente para as funções intestinais do cachorro para imunidade. Sempre que tu comprar uma ração, tem que ter prebiótica, até para ele absorver o que ele está comendo. Ela vai ter também polpa de beterraba. Polpa de beterraba é muito importante para o intestino. Então hoje a maioria das rações trazem. E o melhor de tudo, na prática ela foi excelente. Cães pequenos, como tu sabe, costumam ser muito seletivos. São difíceis ele aceitar qualquer ração. Concorda? Teu cão não é assim? Tu tem que escolher a ração para ele, porque senão ele pode não aceitar. E às vezes até tem que estar incrementando, colocando algo. Pois então, se o teu cão é do tipo que não come qualquer coisa, ou que faz aquela cara feia, tô de dieta quando vem uma ração, tu vai gostar dessa que eu vou te indicar. Essa ração tem boa palatabilidade para elevada. Eu vou te mostrar o grão dela. Tu já tenta adivinhar qual ração eu tô falando. E tu vai vir comer um grão brilhoso, úmido, que tem uma ótima palatabilidade. Olha, o grão, família, é bonito, tu tá vendo essa oleosidade, essa umidade, ou seja, demonstra que tem realmente, no mínimo, boa palatabilidade. Então, a palatabilidade dela não deixa a desejar. A maioria dos cães vão gostar. Como tu viu o tamanho do grão, é um grão pequenininho. Então, ele vai se dar muito bem para shih tzu, para pug, para lhasa e até para cães menores. No quesito disposição e vitalidade, o cão comeu a ração e ficou com ótima disposição e vitalidade. Eu até estava pensando esses dias. A gente pensa que escolhe a ração para os nossos cães. É ou não é? Só que, na verdade, quando se trata desses pequenininhos peludos, são eles que escolhem a ração. Quantas vezes tem que ficar trocando, 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 até chegar na ração que ele queria. Quem manda na escolha da ração aí na tua casa? É você ou teu cachorro? Vamos falar a verdade? E o cachorro bebeu mais água, professor, ou comeu essa ração? Não percebi isso. Foi outro ponto positivo. Às vezes, algumas rações colocam muito sal, família, na ração, para aumentar a palatabilidade, porque ele é barato. Então, o cachorro acaba gostando, mas não é saudável e não é legal para ele. Agora, dois fatores foram os que eu mais gostei nessa ração, junto com a palatabilidade. Foi a pelagem. A pelagem ficou sem queda, macia, hidratada e bonita. Ou seja, além do cão gostar, a pelagem ficou muito bonita. E as fezes? As fezes saíram na aparência ideal e o odor também achei normal. Mas, professor, fala logo, homem, que ração é essa que eu já estou nervoso. Eu vou te mostrar ela e depois eu venho só para complementar o vídeo. Olha, isso mesmo, é a ração especial Dog Ultra Life raças pequenas. Tu acertou? Estava desconfiada dela? Família, eu achei essa ração fantástica, principalmente pelo custo-benefício. Ela é uma prêmio especial que eu diria até que tem palatabilidade de superprêmio. É boa para elevada. E, na prática, ela foi top de linha, foi muito boa. Sim, família. É a ração Ultra Life da Especial Dog raças pequenas. Hoje, ela é zero corante, ou seja, a Especial Dog, depois que a gente reclamou, 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 retirou todos os corantes da sua linha. Parabéns, Especial Dog, por isso. Ela vai ter, cadê o transgênico e tem conservantes artificiais. Ela é uma ração prêmio especial, família. A embalagem dela, vem uma embalagem bonita, laminada, tá? Olha, uma embalagem laminada. E ela também fecha com facilidade, então você consegue vedar bem ela. O Zip Lock dela realmente funciona. Então, a ração Especial Dog, Ultra Life, raças pequenas, eu considerei uma excelente opção. Uma ração boa e barata para você que tem Shih Tzu, que tem Lhasa, que tem Punk, que tem Spitz, que tem essas raças pequenas de cães. Tu já usou ela? Comenta aqui se tu gostou tanto quanto eu. E agora, compartilha esse vídeo com aquele amigo que tem um peludinho pequeno. Deixa o teu like e te inscreve. Tem muito vídeo top chegando. Eu comprei várias rações para raças pequenas. Tu não vai querer perder. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.